Ah, 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 ah Os homens tão tomando uma mesma Os homens tão tomando Boa pra ontar A partir de agora, deixa com nós que o bicho vai pegar, senhor Luz Chefe é chefe, né pai? 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 Chama meu gordinho Prepara que é até sete da manhã Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira, as novinhas querem mais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe A partir de agora, deixa com nós Um, dois, três, vamos Joga pra cima Vem comigo, meu gordinho Salve, salve, ô Leópolis Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira, atenção novinha E ela grita, ai, ui, ela grita Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce E ela grita, ai, ui, ela grita, ui, ai Levanta a mãozinha, desce comigo assim, ó Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou Depois que pega a primeira, as novinhas querem Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Pega a primeira, as novinhas querem Chefe é chefe Vou na cabeça, vou descer Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira, as novinhas querem E ela grita, ela grita Mexe novinha, mexe novinha, mexe novinha E ela grita, ai, ui, ela grita Eu quero ouvir as vozes de vocês cantando assim, ó Comentou com as amiguinhas que na cama eu sou demais Depois que pega a primeira, as novinhas querem Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Comentou com as amiguinhas que na cama Depois que pega a primeira, as novinhas querem Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Prefeitura municipal de Amiópolis Parceiro Beto, obrigado Sucesso E não dá prefeitura de Amiópolis Olha, gritou todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é pouco E todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é sala de remoto Só fico triste quando o dia amanhece Vendeu se eu pudesse, ia dar uma separação Vai lá viver, balando a sangue e surda O nosso amor perde mais surda do que essa que nos dá E todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é sala de remoto E todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é sala de remoto Enquanto o pole vai jogando, vai gemendo Vou dançando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém dora que eu estou de paqueira No nosso amor tá aumentando e não tem coisa mais melhor Todo, todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Só com meu vizinho não é sala de remoto E todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Olha ali Vai, 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 vai E todo, 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 todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é sala de remoto E todo o tempo, quando vem pra mim é pouco E aí, Gavinho? Todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Dançar com meu vizinho não é sala de remoto E aí, Gavinho? 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 Todo o tempo, quando vem pra mim é pouco Com meu vizinho não é sala de remoto E aí, Gavinho? 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 E aí, Gavinho?